Abertura Noites mal dormidas Grandes tormentos Dúvidas que fazem Lágrimas rolar em pé no chão Te põe em desespero Tua alma num apelo Grita, socorre-me, ó Deus De novo Noites mal dormidas Grandes tormentos Dúvidas que fazem Lágrimas rolar em pé no chão E a insegurança Te põe em desespero Tua alma num apelo Grita, socorre-me, ó Deus Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade Porque ele tem cuidado de vós Entrega teu caminho e confia nele E descansa no teu Senhor E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois seu coração merece A paz que ele tem Esse teu problema Te torna incapaz O mundo no futuro Um grande mal te traz A fé que se abate Te joga pelo chão Te joga pelo chão A única solução é gritar Em todo momento Pois seu coração merece A paz que ele tem E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois ele merece A paz que ele tem A paz que ele tem A paz que ele tem E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Um amigo em todo momento Pois seu coração merece A paz que ele tem E viva a maravilha de ter Um amigo em todo momento Pois seu coração merece A paz que ele tem Aleluia Aleluia Glória a Deus Glória Vai dando glória Vai louvando Obrigado.